e aqui vamos lá vamos lá um abraço um abraço um abraço muito obrigado para morar sempre lá vamos lá vamos lá vamos lá então é o seguinte cara é o como a o schneider é o único que consegue cara minerar ferro e eu vou precisar de ferro lá ele para algumas coisas aqui ele está fazendo tá o senhor é que o trabalho daqui de boa porque tá retado da vida porque tem trabalhado demais perfeito a intenção aqui cara primeiro é charlotte ela precisa de algumas coisas por exemplo o desejo dela de bitelareira não vai adiantar pode fazer outro caso aqui ó assim teve uma briga aqui que a gente ó dentro dos caras aqui ó uma aqui e outra aqui já matamos os caras estão aqui na frente da nossa vila vários corpos a gente tá trabalhando dessa forma fechou o charlotte cara ela tem o passarinho cantando aí o preto a deixa eu ver aqui ela vai trabalhar como agricultor tá ela vai pegar aqui o f né a nossa roupinha dela roupinha dela vai equipar aqui ó aqui que a noite vai equipar mas ela tá se recuperando cara na verdade sem efeito né alérgica alergia de tomate dela cara ela comeu tomate aí teve a briga também ela perdeu bastante life mas tudo bem ela vai pegar agora é a farda aqui dela né a roupinha dela para poder fazer o trabalho que ela tá fazendo que é o meio de agricultor certo depois para trabalhar com minérios mas quem realmente trabalha com minérios é a elenica então ele vem aqui já vai pegar a roupinha dela de minério vai equipar e vai subir de leve aí tá para ela começar o processo de 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 catar a charlotte ela vai levantar e vai voltar vai ajudar aqui o marcos no produtivo das coisas cara isso aqui é interessante olha quanto de comida está tendo cara muito eficiente muito interessante isso cara interessantíssimo um quarto para charlotte cara charlotte certo aqui eu falei que ia fazer uma faranda cara e é isso que a gente vai tentar fazer não agora tá mas a intenção é botar esse cara aqui ó essa cerca de madeira aqui certo ó mais ou menos aqui certo a intenção é essa daí mas antes disso é assim nós vamos tentar fazer um corredor na verdade trazer uma essa toda essa linha aqui de 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 parede para frente tá é o que a gente vai fazer fazer agora toda essa linha de parede aqui para frente fazer vou fazer assim isso e fazer assim é certo então torce todas torce toda essa linha de parede para frente porque cara eu fiz isso porque eu vou aqui na verdade eu fazer um corrido essa porta ela sai é aqui na verdade não aqui fazer o corredor aqui para a parte de fora tá certo essa linha vai vir toda para frente então nem precisava né cara na verdade né velho e nem precisava velho o que eu vou fazer não precisa de fazer essa linha aqui desculpem a minha e que foca equivocada certo que eu aqui vou fazer vou ter que fazer uma andar aqui que vai ser interessante vou fazer fazer um lance de andar aqui e talvez até aqui exatamente aqui eu vou tentar colocar não precisa né os pilares aqui no momento não precisa tá vou fazer uma porta aqui na verdade uma porta não vou tirar essa parede aqui por enquanto eu vou jogar uma parede aqui em cima dessa dessa eu sei que mas aqui pense que a corrente passa a única tá gente então não vai cair não pode ficar tranquilo então vou fazer aqui uma parede agora a gente faz uma parede aqui certo pronto uma parede aqui e outra fechando aqui e essa daqui de dentro de tira porque aqui vai ser o corredor para passar para a parte de trás para os quartos do fundo é certíssimo aqui a parede vai continuar essa daqui saiu certo mas o quarto do fundo aqui eu já vou começar a fazer andares aqui a gente pega aqui ó ó e aí ó pronto já tem quatro aqui vamos fazer outras paredes aqui interessantes aqui ó ó pior que não tem mais madeira exatamente vocês vão cortar madeira poder fazer todo esse processo então o quarto já vai começar né vamos iniciar depois a gente vai começar a cortar maneira vamos dar vamos dar vamos dar seguimento aqui para gente ter material para custear o quarto tá charlotte e pronto a ficha de cima tá bem legal tá e visto quase a charlotte aqui eu falei que ia fazer mais mais para trás mas não deu porque essa macieira aqui ela tava acho mais cedo que fala né é não deu porque essa macieira que tá empatando a passar a parede então puxei os quatro porque mais para trás eles ficaram mais longo tá e agora a charlotte vai ter agora né vai se apropriar isso aqui pronto expectativa cumprida essa parte aqui dentro a gente vai tentar é deixa eu ver clique aqui a gente vai detonar esse cara aqui agora para alguém vir fazer isso aí então os quartos aqui esse cara aqui velho eu fiz esse aqui isso aqui precisa ele tá aqui vem aqui por favor ele constrói aqui falou então cada quarto você tem tem um armário aqui tem uma caminha uma florzinha e em breve vai colocar uma cômoda dessa aqui cara acho que vai ser interessante para os caras entendeu então eu tô trabalhando muito com a com a helene para ela para mim fazer essa parte dessas obras aqui porque enquanto isso a a charlotte que já tá com sua vestimenta e a e o marcos que na verdade não sei se é marcos é menino ser menino tá aqui cara e ele precisa ela precisa ela precisa não quis um pote né é precisa é o pata para melhorar a sua habilidade de construção ou seja de 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 agricultura certo feito aqui ó ficou sem espaço para sair velho então o que que eu vou fazer aqui agora então ele ficou fechado aqui tá vendo ficou fechado ele vai reclamar então eu quero fazer aqui agora vou fazer a andares para ver se eu consigo e pronto então pega ela né que a elen constrói aqui e ela cai fora por aqui talvez esse mesmo não por aqui tá então errou vamos fazer aqui é porque eu pensei alguma coisa e fiz outra vou andar esse porta vou colocar uma porta aqui de vidro velho não a porta essa daqui pronto acabou acabou vamos fazer a porta dessa aqui ela lembra que faz essa porta aqui por favor vamos embora cara ok vai fazer a porta para a porta para sair para a parte de fora depois a gente fez isso aqui de novo não tem necessidade porque isso aqui fica aberto na verdade cara é é verdade deixa de fazer essa vai fazer a porta agora eu vou tirar esses andares aqui velho eu não tenho necessidade desse andar aqui tá olha aí vou economizar um pouco de madeira ok elen vai construir o que ele é o ok deixa ela cair fora aí da porta aí o chumar deixa eu chamar elen para cá elen por favor vem aqui isso pronto aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai tirar agora essa porta cadê a porta isso tira essa porta daqui a própria elen vai fazer isso retirar e isso já fazer o trabalho aí a gente vai botar um tirar esse cara aqui não tem necessidade na verdade isso daqui cara seria mais ou menos um e é velho sabe poderia colocar e fiz os pilares aqui para fazer um puxadinho mas para a direita tá direita da nossa visão tá gente eu puxadinho aqui ó tem um quarto aqui esse daqui inspirar nem precisava né velho já sei madeira toma tudo bem aqui ficou pelado assim mas tá legal não tá legal depois eu vou ver que eu vou fazer assim se eu puxo o pilar aqui coloco mais um corredor aqui eu vou colocar algumas duas comandas aqui interessante a deixa eu ver tirar esse aqui logo esse andar aqui que não tem necessidade de andar aqui ok beleza a porta já foi tirada tirou a porta então a porta foi ficou só a a parede certíssimo correto então ela já tem já um cafum com bola assim ficou bem legal aqui a casa a frente da casa está interessante as oficinas como ficou cara interessante né cara então eles estão agora a charlotte agricultor e depois mineiro botar mineiro para um tá agricultor sempre tá deixa eu ver a nossa amiga ela mineiro marcos suález só agricultura só silvicultura e aqui o chineira faz tudo cara então cai fora você só agricultura e vamos embora tem ponto nenhum para o pessoal o marcos ele tem um ponto cara para agricultura e tem um ponto né cadê não tem um ponto para civil cultura Ah tá entendi cara interessante então você tem que quais são os pontos que ó por exemplo é a ela tem um um ponto para habilidade né então ela pode usar agora ferramenta de metal ou minerar ferro a dois pontos vou esperar por exemplo aqui ó você tem a a ela tá de agricultura não tem nada agricultor tem um ponto agritura você pode nem colocar aqui para cozinhar na fogueira roupa de merce você tem que experimentar mas esse ponto é o mesmo daqui eu não sei cara vamos experimentar se o ponto de agricultura da ela é a mesma coisa do ponto de mineração vou ver semear morango cozinhar na fogueira acho que interessante roupa de merce cara ó coloquei aqui cozinhar na fogueira certo vamos ver aqui o ponto agora não é exatamente você tem um ponto de agricultura e não e não não tem problema nenhum você utilizar para o minério minério eu vou esperar porque a gente vai precisar para que ele faz isso aqui aqui ó certo tá vamos lá então aqui ela tem ponto em que nada a ela encara só tem um ponto agora em minério a gente vai esperar a marcos soares tem um ponto em civil cultura cara civil cultura que era aquele né plantio de pinheiros ferramentas pode usar ferramenta de pedras que é interessante da cara para ele né tá a marcos ainda você tem um ponto agora com esse agricultor né não na verdade mineiro tá em mineiro tá em mineiro cara ele vai ferramenta de pedra é bom utilizar isso aqui é interessante cara isso aqui é interessante até para se armar tá travolte cara travolte ele tem um ponto de agricultura ele vai cozinhar também na fogueira quando não tiver necessidade ele tem um ponto de civil quatro pontos civil cultura isso aqui eu vou depois né ele pode plantar algodão ele pode agora olha aí civil cultura cara ele vai usar ferramenta de metal agora interessante roupa de mestre ele é um mestre bem possível né cara não nada de artesão soldado quando ponto soldado cara isso é interessante ponto soldado espada de madeira tiro com arco artes marciais armadura médio olha aí velho depois a gente vai passar direitinho deixa o nosso amigo schneider cara a agricultura tem um ponto beleza vamos fazer cozinhar na fogueira todo mundo cozinhar na fogueira aqui cara civil cultura nada três pontos de minério ferramenta de metal mineral aí mineração profunda cara mineração profunda de pedras ok ele tem aqui cinco pontos de artesão cara alfaiataria forjamento fazendo essa aqui vai ser fantástico então ele vai para o fundo da terra não doutor nada erudito dois pontos erudito cara dois pontos erudito preciso quatro ele pode ensinar ele pode equipar roupa de mestre pergaminho de pesquisa ele pode ler pergaminho interessante cara soldado tem um ponto de habilidade soldado ótimo 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 essa coisa para a gente perceber cara ser ótimo 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 eu gostei muito gostei muito pode perceber agora deixa eu ver marcos helene charlotte deixa eu ver o trabalho dela que ela tá fazendo para agricultura só isso né cara exatamente é um de cada se especializar tá todo mundo feliz não charlotte precisa de que cara isso aqui a gente vai precisar de 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 ferro minério de ferro mas no momento a gente tá pesquisando medicina básica que é interessante para gente tá gente que a gente vai tá em confrontos e a gente vai necessitar deixa eu ver aqui o marcos ele precisa de que desse cara que é uma coisa da charlotte tô fazendo isso é lenta ver a mesma coisa porque eu não vou poder liberar esse negócio de foguinho aqui lá lareira agora não não cara tá e marcos eu preciso desse boleco aqui a gente se contenta né cara interessante travolte cara pagar dinheiro aquele caminho todo mundo que não na verdade o schneider cara onde é que o schneider tá bom vamos dar isso aqui para ele apropriar e aí foi boa garoto agora ele quer o que cervejaria cara na colônia certo então a gente vai fazendo essas coisas para ficar essa partezinha ficar esperança ficar em verde vizinha para a gente tem mais pessoas aqui na colônia cara eu vou jogar na king off até para gente ver o que a gente vai fazer cara deixa eu ver eu preciso fazer algumas roupas de que eu preciso imaginar e também as ferramentas também para gente cara que é coisa interessantíssima certo vou pensar um pouquinho pronto com elenio agora que ela subiu agora de nível cara então ela tá minerando ela vai me dar um grau agora para minerar ferro tá gente e a gente vai precisar para que cara para a gente eu já acho que já mostrei para fazer esse cara aqui tem muita gente querendo esse cara aqui entendeu se você melhorar essa aqui é naturalmente você vai ter uma outra pessoa aqui o cachorro tá latindo aí outra pessoa com a gente cara um cara desse aí de armazenamento velho armazenamento vai pesquisa não lembro mais sobrevivência talvez não sei cara esqueci armazenamento será que é isso mesmo cadê ele velho tá não sei trabalhos aqui ó você descende madeira isso é o mínimo e 20 minério de ferro isso é o mínimo beleza já tem um 20 já precisa de madeira não vai fazer mas para que ela as coisas em diante na verdade eu quero dizer que elas estão se alargando e você precisa terminar de ferro pedra já tem um bocado seja um pouco de minério de ferro mais para gente né ficar bem o que acontece aqui agora a gente tá ajudando bastante aqui o marcos colheita eu já tô com 830 nós colocamos umas duas aqui esse aqui foi o seguinte aqui é uma jogada cara o cara que vem de ver de frente ele vem de frente aqui ó ele vai ver não vai ver tanto a porta a porta do dinheiro para ele ele vai dever nossa cara tem bastante comida e tal vai querer roubar comida mas não vai querer roubar o dinheiro então é uma tática taticosa é brincadeira é só zoeira mas é interessante entrar inspiração isso meu velho inspiração para marcos não cara não quero agora não sinceramente não quero não velho porque isso vai me atrasar tudo se eu vou fazer a inspiração dele cara pode ser uma coisa boa sim que nessa cama aqui mas pode não ser então vamos lá vamos jogar em off aí e ver o que vai fazer eu vou ter que fazer alguns terrenos aqui algumas caminhadas que o pessoal caminha melhor isso aí outra coisa interessante a charlotte cara a gente ela tem aqui um local tá a gente colocou a gente fez o regador e colocou aqui ela veio automaticamente quando foi fazer a regar as plantas ela veio e pegou então ela faz as coisas automaticamente cara eu preciso entender mais sobre o modo esse modo aqui ó modo combate tá por que cara e tá desejo cara fica tranquila velho ela tá puta meio que achando que o desejo vai ser cumprido calma aí velho que é isso aqui comida nova de fogueira tá os cara que é comida de fogueira tá chinale já terminou não né chinale vamos lá né cara vamos trabalhar senão a gente não consegue nunca velho vai trabalhar vagabundo analisar cristal não precisa ou não tem cristal o que que tem que tá acontecendo analisar cristal não precisa analisar cristal para pesquisa como assim não precisa a pesquisa atual essa pesquisa atual a tá esses dois aqui é dois pergaminhos então só vai ser liberado com esse cara aqui carrinho de rolagem de pesquisa essa impressionante essa e esta impressionante estante de rolagem é necessário para pesquisa 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 avançadas os pergaminhos oferecem muito segredo para descobrir que pode trazer a sua colônia ok então aqui a gente beleza 3 onde que analisa o pergaminho cara será que é aqui mesmo eu acho que aqui né liberamos também a minha a a mina de pedra profunda é um buraco no solo um abraço fui ok é é